Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Ninguém antes não me queria, hoje eu não quero que me ame Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com o carro do ano, vamos de férias pra Miami Eu quero ver, eu quero ver Ah não, geramamento alto Vou começar, esse é meu estilo de MC Não é só responder, eu tô aqui pra evoluir E eu depois dessa aqui te deixo com asma E essa máscara parece lá a dos caça fantasma Mas só que é só desse garoto Ele veio aqui e eu não vou fazer com o nome dos outros Mas eu te deixo no meio do caminho Esse fantasma juntou os três tios do Gasparzinho É aí que eu te assusto, eu faço o verso Disso eu não me custo Você é bom, eu te admiro pra cacete Mas o teu corpo morto vai ser o meu tapete Então o que eu te falo, irmão, nesse aprendizado Massa, teu cabelo encaracolado Mas cê tá ligado que nessa eu sou sensei Bolando pensamento, pensamento eu te enrolei Ô louco! Seu pensamento infantil, agora cê caiu nesse anzal Que fantasma, que cê é só uma criança com lençol E aí, irmão, eu faço sozinho Não consegue ganhar de mim, você é só um penadinho E você não é ouro preto, eu sigo no caminho Você não é ouro preto, então que penadinho E aí, vou bater em você nessa sessão Fazendo uma rima agora de improvisação Então, agora eu vou afim Não sou tapete hoje, você toma o truque do Aladim Sabe por que eu faço rima até no milênio Falo de Aladim porque eu rimo igual um gênio E aí, não consegue agora, tá sem sorte Eu sou gênio, cê é gênio Só que o meu gênio é forte Arraia, vamos lá! Barulho para cima do Lauro! Mota! 1 a 0, Mota! Quem terminou, começa! É isso Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip! Hop! Hip! Hop! Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita em hip! Hop! Hip! Hop! Segue agora que cê vai ver Não caça o fantasma, cê que não escreve Caça seu gosto, writer E aí, irmão, agora rima boa Cê não tem Não consegue Que com meu verso Eu que que vou além Vai de anta Não ganha de mim, Lauro Te mato Não é, Lauro, em Rio Não representa logo o Mauro E aí? Não consegue agora Tá sem viagem Não representa o Mauro Só rima de sabotagem Não sabotagem Cê tá entendendo por quê? Eu tô fazendo o verso E tô te dizendo Não consegue agora Cê é moleque Não é tapete Você é um animal Fica quieto, tá, Pet? Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Tipo assim Pra começar Geral viu que cê é uma fraude Na hora de criar o seu ataque Continuou respondendo o primeiro round E aí que eu vou falar Não é Lara em Rio, na verdade Vou pagar de Laura Miller Da conselho pra tua puberdade Então E agora que eu te explico Sem besteira Falar de animal Parece um pinguim de geladeira Ah! Pega essa zoeira Só que esse pinguim Ocupou a geladeira inteira Isso aqui não é adjunto Esse é o cristalho E no senhor não desisto Eu não vou pedir Pro gênio Sem maldade Porque eu garanto Aqui com a minha qualidade E quem é você Pra me menosprezar Se não é ninguém Eu também não Mas vou te amassar Terceiro! 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 É isso que eu tô falando Caralho! Quem começa? Louro começa! Soltador DJ Tundá Quem não levantar o braço Amanhã velho Vai se atrasar pra escola Vai se atrasar pro trabalho Tá ligado mano? E vai ser bem mentindo Me atacou com emoção Aqui no ringue Calma aí gordinho Pera lá Eu não sou um lanche Do Burger King Pega aqui Que agora é revanche Falou que era 30 segundos Ele entendeu errado Falou que vou ganhar 4 lanches Na lanche do Burger King Agora cê já viu O que é front line do doido Hoje vai vir de refil Cê me tem mais? Agora fala o poderoso Batalha de trio É o Cheddar e o Bacon Contra o Furioso Eu não entendi Nesse itinerário Primeira vez que o Ronald McDonald Faz propaganda pro adversário Deixa eu terminar aqui a minha viagem É o primeiro palhaço Que não precisa de maquiagem Ah, já demorou Demorou, demorou, demorou É o palhaço sem maquiagem É a rima e sem ideia Na verdade eu sou palhaço E você é it Coisa feia E aí? Eu tô te matando Agora eu sei Mato você no meteoro Depois mando o Subway Eu sou o índice Sim, tá ligado Eu só não vou puxar pelo pé A criança Que esse aqui é pesado Eu acho que eu vou ganhar Hein, guerreiro Eu podia até tentar Mas com essa força Cê não passa no poeiro Mano agora cê não ganha de mim Aqui é meu fruto Eu sou o gordão E você apanha Mike Meu nutricionista Em dia de consulta Entendeu? Pra aparecer um fato Num caibo no bueiro Talarico Cê é o rato Eu sou talarico aliado Eu tenho cinco anos Feliz, muito bem casado E nessa vida Você gira eu na disputa Quem apanha não é o nutricionista Porque você vai pagar consulta Cinco anos bem casado Agora no momento Bem casado pra mim é doce Então pode me chamar pro casamento Eu trouxe Eu estou tudo Contra jobbar Ayrão Não, gente Eu estou passando Eu estou passando Vou futuramente Ayrão Eu acho que vai embora Mas você pode te fazer Eu o nosso Eu CB Vamos lá para a votação? Barulho para acima do Lauro! Vota! Lauro, próxima fase!